Galera, esse vídeo é um patrocínio da OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no celular. Lá você encontra as notícias atualizadas também do Flamengo. Alô, alô, nação rubro-negra, aquele abraço, sejam muito bem-vindos à Flágeral TV. Galera, vou trazer uma notícia aí que eu acho que ninguém queria, hein? O Michel é o novo reforço do Flamengo. Já chega sentando o dedo nesse like e compartilhando o vídeo, que dá uma força tremenda aqui pra Flágeral. Que time é esse que o Flamengo tá montando, hein? Depois do Flamengo se acertar com o Goiás e se acertar com o jogador, agora se acertou também com o empresário. E o Michel é o novo reforço do Flamengo. Depois de ter sido a revelação do campeonato de 2019 e já ter feito um bom 2018, o Michel vai reforçar aí o ataque do Flamengo, que tá cada vez mais forte. O Flamengo cada vez mais em outro patamar. Galera, imagina a alegria aí do Jorge Jesus. Vai poder montar um time A excelente e um time B excelente também. Pô, cara, imagina. Michel, Thiago Maia vindo também, que tá próximo, e Pedro. Pra montar um time reserva, pra montar um time... Pô, pra botar pés ali de reposições, vai ser excelente pro Jorge Jesus, galera. Pô, é uma notícia aí que todo mundo queria. Já pode soltar fogos aí pela rua, que a nação negro-negra tá em festa. Flamengo avassalador, não tem pá, ninguém é vapo no mercado da bola, galera. Uma outra notícia também é um reforço também pro Flamengo. O Flamengo conseguiu rescindir com o Romulo, né? O Romulo aí, que tinha um salário altíssimo, pô, que bom que ele não vai poder mais jogar pelo Flamengo. Ele decidiu também rescindir e já se acertou com o clube aí da China. É bom que o Flamengo consegue aí ter uma sobra no caixa dele. Galera, outra notícia que vazou a próxima camisa do Flamengo. Eu achei muito bonita. Dá uma olhada aí, vê se vocês gostam, galera. Tá aí, ó. Eu vou tentar até fazer sombra aí pra poder mostrar melhor pra vocês. Nova camisa do Flamengo aí que vazou. E o que vocês acham? Eu achei ela linda. Eu gosto das listras mais grossas, né, na camisa. E o acionista do Rúnior Barranquilla, ele falou que é obrigação do Rúnior Barranquilla ter técnicos, jogadores, pra ganhar do Flamengo. Olha até onde que a gente chegou, galera. Agora os times lá de fora do Brasil querem ser rivais do Flamengo também. Tá igual o Vasco. Pelo amor de Deus, né, gente? O Flamengo tá cada vez maior. E são essas as notícias de hoje. Vim trazer rapidamente pra vocês aí. Vou mostrar pra vocês também essa camisa. É muito antiga, galera. Crack o Flamengo faz em casa. Não sei nem de que ano que é. Mas o que vocês acharam dela? Acho que ela é de 2011. Bota aí nos comentários qual é a data dessa camisa aí que eu realmente não lembro. Tem muita camisa antiga do Flamengo aí. Nos próximos vídeos eu mostro pra vocês aí. Saudações, Rubro Negras, Megão. Passando o serão fininho no mercado da bola também. Além do gramado, a gente ganha também fora do gramado. Agora só falta a gente ganhar da CBF pra ver se ela não chama o time todo, os 11 aí. E desfalca aí. Porque acho que a única maneira de bater de frente com o Flamengo é desfalcando mesmo. Saudações, Rubro Negras, galera! Amigo! Tchau! 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 Tchau!